Várias vezes eu pude fazer esse elo aí da minha paixão pelo Fluminense com estar no mais alto do pódio, que não está vencendo, está ganhando, é simplesmente mostrar o quanto eu gosto do clube independente, os jogadores que vão estar, os técnicos, os patrocinadores, a nossa paixão pelo clube é pelo clube e não morre nunca. Eu lembro de uma que eu fiz no centenário do clube, eu botei o escudo e Jacarepaguá também, que foi quando veio o Romário, no primeiro jogo dele, eu botei algumas vezes e deu sorte logo na primeira vez, na verdade os patrocinadores meio torciam o nariz, eu tinha o meu patrocínio na época, o chefe do patrocínio ele era botafoguense, então ele não queria que eu usasse o escudo do Fluminense, ele é um espaço que eu tenho, eu não vendi para ninguém, eu vou botar o escudo lá. Foi legal porque na época, depois com isso surgiram algumas conversas com alguns patrocinadores do clube e eu falei, não cara, não quero nada do clube, não é para isso que eu fiz e aí eu deixei o escudo lá um bom tempo, aquele ano deu sorte, a gente ganhou várias corridas e aí depois os patrocinadores acabaram pedindo para atirar e não consegui manter, mas em alguns momentos ainda consegui fazer algumas homenagens. E aí galera, a torcida tricolor, estou feliz de fazer parte do livro e parte desse projeto, mais um financiamento coletivo que vai correr por dentro do mês de julho aí, você pode colaborar também, mas principalmente está presente, presente aqui nas Laranjeiras no dia 23 de julho na FluFest, espero vocês lá. Grande abraço!